Muito boa tarde, quem tá falando aqui é PH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte, você já viu alguma batalha que você quis ver de novo? E aí quando terminou você pôs de novo? E depois de novo? E depois de novo? Batalhas que merecem replay? É isso meu mano, hoje a gente vai falar sobre isso As rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia eu agradeço Já desceu seu like eu sei, se não desceu Por favor ajuda nós aí, fortalece Se vocês quiserem receber um salve A gente manda um salve pra vocês, mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte mano, a gente tá aqui pra ser pessoas boas Entendeu? Com coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar é pro Bruno Satisfação meu mano, tamo junto aqui No swing do pagodão, tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole, tá louco velho Rima é a nossa fonte, nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui Vai ser direto da Lucy Neide Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até a próxima Tá ligado mano, que cê não pode comigo Que papo foi rima, hoje você vai perder Só vai ganhar na batalha quantidade de amigos Quantidade de amigos, eu sou amigo de todo mundo Mas sabe que esse é o seu problema Cê falou que é Bob, só que cê é Bob 3 Eu sou Bob contra o sistema Tá entendendo? É uma coisa rústica Eu não gosto de batalha, eu gosto de música Mas que que foda-se, eu disse não, talvez a cantora fazer Agora eu vou jogando no tipo dessa terra Falou de crime e o Salvador já tinha em terra Você disse que é amigo de todo mundo Sabe que o amigo dos amigos perde a guerra Eu tô com uma calma, cê falou que tá usando a lupinha Porque tão querendo sua alma Só que eu faço freestyle mano Então faz igual a mim nessa disciplina Tão querendo minha alma, sabe o que eu faço? Eu boto ela nas rimas Olha, tirei a desgraça da lupa Tá feliz agora? Me fala, muda esse assunto e muda essa história Eu coloco a minha alma, tirei minha lupa Agora seu repolho É pra acabar com a sua raça olhando olho no olho Então eu faço freestyle mano Eu quero que se foda a tua culpa Eu tô botando o PRJ Cê vai ser vitória e ainda vou com tua lupa Talvez você até possa ser campeão Pode levar minha lupa Se fuder, eu vou levar a premia Seu am notices que perdeu a disciplina Você perdeu na frente do povo Qual foi, doutor preta, tá olhando o meu saco de dor? Ro子, roi, muu, roi, muu, roi, muu, roi, muu, roi, muu, oi, treps, oi, um,, guap Sei qual que é da fita, mas eu vou na fé Deixa eu te blicar Eu gosto de mulher e não gosto de papo de puto, sou da tabela Vou arrancar essa f*** e vou enfiar na sua goela Eu não quero desse jeito, e mesmo se não gostasse, aquilo tem preconceito Mas você sabe que a rima continua com essa cara Eu acho que você quer enfiar na sua Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a vela em mim e a sua Pega a visão como é, sabe por que você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal, as balas vão em linha reta Pode crer meu mano, confundido com racista Pior o meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia Meu mano, cê tá de marola, fala pra mim como é que explica Que um caderno parece uma pistola Pode parar Tá vendo, não consigo explicar Cê entendeu como funciona por puta que pariu Fala pra mim como que você com guarda-chuva enxerga um fuzil Eu também não sei Caralho Se eu descobrir eu te conto Conto pra geral que geral tá querendo saber mano, isso é pronto Porque você sabe meu mano, não se desespere E também descobrir me conta, quando souber quem matou Marielle Cê é o rei do trio, conhece o trio Cê é o rei do trio, eu nunca tive medo dessas curvas Você é de trebalho, então para seu otário Vai pra casa do caralho Eu te alcançar, cê rima aqui no monte Eu tô mais elevado, partido em você que luta Você que luta, pra mim tá tudo bem Ele falou que ele tá avançado, o Marte vai além Cê não tá mais avançado que eu, você só fala aquilo que te convém Você perdeu uma final e eu ganhei quantos nacionais que você quer Quantos nacionais que eu perigo, cê não pode, isso aqui é meu emprego Primeiramente, cala a boca, seu arrombado Me respeita, meu emprego, com a história do meu espanhol Tô na história do estrado, mas eu vou te bater Ele vai ser brecado no meu R.A.P Cê já perdeu pra mim, isso aqui é o TBT Cê fez história, mas o Bigão fez bem mais que você Aquele que mostra diva Eu e o Bigão, a vitória coletiva E depois de anos acabou a piadinha Quando ganhou foi dois, vitória de dobradinha O circo que só é bonito lá no Cazaquistão E tudo aí, Samuel Por que que ele veio escondendo a cara Foi pra desfaltar a vergonha que ele passou na semana passada Vou dizer que pra matar um fraco eu sou perverso Bora ver como vai resumir os dois rounds E eu acabei a batalha em dois versos Acabou a batalha em dois versos Todo ritmo você não se esqueça O outro verso falou já ganhei Quem não desce do salto acaba perdendo a cabeça Que vergonha na semana passada, meu Deus, você se engana Que vergonha que eu passei Batei um milhão só em uma semana Quando você fez esse vacilão Quando foi o melhor desse estado Quando fez o seu corre dobrado Na minha frente quem não abaixa o nariz fica com ele quebrado Nossa, ele bateu um milhão Só que você bateu um milhão tomando um pau E você bateu um milhão apanhando é o mesmo que o Palmeiras Que é Libertador e perdeu o Mundial E você vai ver que vai bater um milhão Depois de novo vai bater um milhão apanhando A primeira puta de 2022 Ei, 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 ei De volta pro genitinho De volta pro genitinho Ei, esse é o Japa Ele veio da Bahia E de puta ele tá me chamando Não, a puta que não é o Shamuel É só a puta vergonha que você tá passando Uuuuuuh Não, é o inimigo do chão Por isso você passa mal É que o Palmeiras não tem Mundial E graça do Japa não tem Nacional Não, não, não! 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 Não, não!